O Paraná não é apenas o estado mais populoso do sul do Brasil, segundo o que apontou o censo do IBGE. É também destaque na economia nacional por ser um grande exportador, de acordo com o Ministério do Desenvolvimento. E nesse cenário... Nesse cenário, a cidade de Maringá está entre as 10 que mais exportam escola em todo o Brasil. É a segunda do Paraná, ficando atrás somente de Paranaguá. Os produtos brasileiros estão viajando o mundo afora. A Tânia é dona de uma consultoria que ajuda outras empresas a exportarem produtos. No sentido de formular preço de exportação, porque na exportação não tem incidência de impostos. Segundo um ranking feito pelo Ministério de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviço, Maringá é a segunda cidade do estado que mais exporta. Fica atrás apenas de Paranaguá. O principal produto é a soja, que tem como destino a China. O presidente do Instituto Mercosul explica que apesar da vice-liderança no ranking, esse número não reflete a produção de Maringá. Esses números espelham a quantidade de negócios realizados através de Maringá. Nem tudo o que se exporta passa necessariamente ou é produzido em nossa cidade. Quem também sai ganhando com isso são os empresários maringaenses. Desde microempreendedores até grandes empresários, vem na exportação uma solução para faturar mais. Isso ajuda a fomentar todo o mercado. Isso daí é muito bom para toda a economia, né? Com certeza, boa notícia aí para o nosso Paranazão. Com certeza, boa notícia aí.